Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje bora falar sobre como ter resultado fazendo musculação. Eu já treino há muito tempo, só que eu nunca consegui o resultado que eu tô tendo hoje. E olha que até bomba eu já tomei, mas enfim, não consegui ter o resultado que eu tô tendo hoje. Eu já contei pra vocês como eu fiz pra emagrecer mais de 10kg em 2 meses, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Só que agora eu tô nesse desafio de conseguir manter esse peso, manter o corpo que eu consegui. E aí se você quiser saber como eu emagreci, vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E aí nesse vídeo aqui de hoje eu vou falar o que eu tenho feito pra manter. Porque assim, eu já treino há muito tempo, mas eu percebi que tem alguns detalhes, algumas coisas que eu mudei na minha rotina de treino e na minha vida. Fizeram total diferença. Então é isso que eu vou falar aqui pra vocês. E aí se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Então faz igual mais de 130 mil pessoas que já estão inscritas aqui no canal e se inscreve aqui também. Cara, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que na minha opinião foi essencial pra eu conseguir, quer dizer, está sendo essencial, pra eu conseguir manter o resultado que eu tive e ganhar massa na academia é treinar numa academia perto de casa. Durante a minha vida inteira eu sempre treinei em academia longe de casa. E às vezes isso é ruim. Por quê? Às vezes a gente tá meio desmotivado pra ir à academia e aí por mais que a gente force, porque eu fazia isso, mesmo desmotivado eu ia à academia. Só que, cara, aquele percurso de ter que ir à academia ou aquela coisa de ficar, cara, tem que ir pra academia e aí a academia é longe, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que pegar um Uber, eu vou correndo. Enfim, isso acaba dando uma desmotivada tanto no físico quanto no emocional, pra você chegar lá com gás pra você treinar. Hoje eu treino numa academia que, assim, eu só atravesso um parque aqui entre o condomínio que eu moro e a academia, então ela é muito perto. E isso eu tenho percebido que tem feito total diferença nos meus treinos, porque eu acordo, o dia que eu tô empolgado, cara, eu chego lá destruindo, quebrando tudo. Dia que eu não tô tão motivado, o tempo que eu levo pra chegar até a academia não me desmotiva mais. E o pensar do trajeto que eu tenho que fazer até a academia não me desmotiva tanto. Então eu consigo chegar lá e o meu treino tem rendido mais do que antigamente quando eu morava longe da academia. Então, essa é a minha primeira dica. Cara, tenta treinar numa academia perto da sua casa. Segundo detalhe é você fazer o exercício de força sempre antes do treino aeróbico. E isso é uma parada que eu errei a minha vida inteira. Porque como eu morava longe da academia, na minha mente não fazia sentido eu pegar o carro pra ir pra academia. Então, geralmente eu pegava e ia o quê? Correndo pra academia. Já ia fazendo exercício aeróbico. E às vezes chegava lá, fazia uma aula de spinning antes, ou fazer esteira, fazer a bicicleta pra depois ir pro treino de força. E isso tá completamente errado. Tanto se o seu objetivo é emagrecer, quanto se o seu objetivo é ganhar massa. Por quê? Você tem que pegar toda a tua energia física e mental de cara. Você tem que botar ela toda pra fora ali no treino de força. Pra você conseguir dar o seu máximo. Porque quando a gente vai treinando, quando a gente faz o treino de força, a gente leva o nosso músculo à exaustão. Ele se destrói pra depois se refazer mais forte. É um processo de inflamação que acontece durante o treino. E aí, se a gente faz o exercício aeróbico e depois vai pro treino de força, a gente já gastou a maior parte da nossa energia, do nosso gás, lá no aeróbico. Então, a gente não vai conseguir pegar a quantidade de peso legal. Claro que sempre a gente tem que aumentar o peso, até onde a gente consegue executar o movimento com perfeição. Se o movimento já tá ficando todo troncho, ali tu diminui o peso, porque também não vale de nada. Sem pegar muito peso e não executar o movimento corretamente. Então, isso tá errado. O que eu tô dizendo é, a gente tem que pegar o máximo de peso que a gente consegue, executando o movimento corretamente. E aí, fazer o treino de força antes do aeróbico é sempre a melhor escolha. E isso era uma parada que eu errava a minha vida inteira. E eu acredito que seja por isso que, assim, eu tenho quase certeza que é por isso que eu nunca consegui ganhar massa magra com muita quantidade. Eu treinava muito, mas eu não conseguia, porque eu não tava dando o meu máximo. Eu fazia o treino completo, mas eu não pegava a quantidade de peso que, de fato, o meu corpo aguentava, porque eu já tava exausto do treino aeróbico. E aí, dependendo até mesmo do seu objetivo, pode ser que não seja nem necessário você fazer um treino aeróbico depois do treino. Eu tava com o objetivo de ganhar mais massa, E aí, o personal que eu tô treinando hoje, ele até chegou pra mim e falou Não, Tiago, então a gente corta o aeróbico. Não precisa fazer. Vamos só fazer a parte do treino de musculação e tal. Quando a gente corta o exercício aeróbico, é normal a gente pegar e começar a ficar um pouquinho roliço. E aí, eu já falei, não, não quero. Vamos tentar fazer uma parada paralela. E aí, ele acrescentou o exercício aeróbico depois do treino. Claro que, em algumas situações, é interessante você aquecer antes. E aí, mas gente, aquecer é tipo, sei lá, 10 minutinhos numa esteira. Não é fazer, sei lá, eu às vezes fazia meia hora, 40 minutos de esteira pra depois treinar. Beleza? Então, existe o aquecimento, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que é, de fato, fazer o exercício aeróbico antes do treino. Terceira coisa que eu alterei no meu treino e tenho percebido uma mudança considerável, que é me hidratar durante o treino, que é beber água. O que acontece? O corpo, quando ele tá hidratado, ele funciona muito melhor. O corpo de qualquer pessoa, quando tá desidratado, alguns sintomas são boca seca, dor de cabeça, algumas pessoas ficam tontas. E aí, com isso, o corpo não funciona na melhor versão dele. E aí, como a gente tem que dar o nosso gás lá pra poder, né, levar o nosso músculo à exaustão, se a gente tá desidratado com todos esses sintomas que eu falei aqui, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor. Fora que, quando o corpo, ele tá hidratado e funcionando melhor, o nosso coração, ele não precisa se esforçar tanto pra bombear o sangue, pra levar oxigênio e nutrientes pros nossos músculos. Porque na hora que a gente tá lá exercitando, o coração tá ali bombeando oxigênio pros músculos. E aí, se o corpo tá desidratado, o coração tem que se esforçar mais pra isso. E com isso, a gente fica mais cansado, e aí a gente não consegue dar o nosso máximo. E esse é um hábito que a gente tem que criar. Eu digo assim, eu tive que criar esse hábito. Eu não tinha hábito de beber água durante o treino, porque esse é um erro meu. Eu tenho preguiça de ir ao banheiro fazer xixi. Eu tenho preguiça. Isso é em casa, em qualquer lugar. Isso tá completamente errado. E olha que eu já tive cálculo renal, já tive que botar catéter, enfim. Eu sei exatamente qual é a dor de uma pessoa que não se hidrata muito bem e que também fica prendendo urina. Porque isso também acaba ocasionando a questão do cálculo renal, você ficar prendendo urina. Mas enfim, esse lance todo aí acaba que essa era a minha desculpa de não beber água durante o treino. Porque às vezes, se você tá bebendo muita água, você tem que parar o treino pra ir lá fazer xixi. E aí eu tenho criado esse hábito. Eu tenho bebido de um litro a um litro e meio durante o treino. E aí quando acaba o treino, se eu não bebi aquilo tudo, cara, eu pego e viro tudo direto. E aí fica a minha sugestão pra você de se hidratar durante o treino. Isso faz muita diferença. Quarta coisa é se dedicar de fato à alimentação. Gente, isso faz muito resultado. Esse papo de tipo, ah não, mas é só hoje, só um pedaço de bolo aqui no aniversário que você foi, não vai fazer diferença. Ah não, é só um doce, não vai fazer diferença e tal. Se você for nessa mentalidade, que era a mentalidade que eu tinha, você vai sempre assim, ah não, isso aqui não vai fazer diferença, não vai fazer diferença. Só que de pouquinho em pouquinho em pouquinho em pouquinho, no fim do mês, cara, acaba que você comeu um monte de coisas que você não deveria ter comido pra você chegar no objetivo de corpo que você quer ter. Gente, são escolhas. A vida é feita de escolhas. Você pode comer isso tudo? Pode. Mas aí também não adianta depois você querer ter um corpo que não condiz com o que você tá comendo. E era o que acontecia comigo. Por sempre, eu já não comia fritura, já não sou de comer fritura, sempre fui de comer muita salada, sempre fui de comer muita coisa integral, coisa natural. Então, eu me permitia muito dar esses deslizes, que no fim das contas era uma derrapada, um pé na jaca, um escorregão feio. E aí, nesses últimos meses, né, nos dois meses que eu emagreci, eu contei pra vocês lá já esse lance aí, o que aconteceu. E aí, pra eu continuar mantendo o corpo, cara, eu praticamente cortei o doce. Assim, teve uma semana aí que eu fui em dois aniversários seguidos e acabei cometendo deslize de comer, tipo, uma fatia de bolo, comer docinho, comer salgadinho. E aí, quase que já fui desgringolando tudo de novo. E aí, foi o que eu falei, são escolhas. Pode comer? Pode comer. E aí, cada um vai conhecendo o seu corpo. O meu corpo, eu sei, já percebi que não dá pra ter esses deslizes pra eu ter o resultado que eu quero. Sim, dá pra ter um no mês, não um na semana, que era o que eu costumava fazer. Então, cara, tem que se dedicar à alimentação, vai anotando tudo que você come aí durante o dia e depois você, no final da semana, você olha aquilo tudo e vê se, de fato, você se dedicou ou não. Mas é pra você colocar tudo, até os deslizes. Eu ia dar só quatro dicas aqui nesse vídeo, mas eu vou dar mais uma dica aqui, bônus, que é o seguinte. Não tem aquele dia que a gente tá sem saco nenhum de academia, que a gente quer fazer qualquer coisa. menos sair de casa e treinar. A gente tá sem força física, psicológica, tudo que a gente quer é ficar em casa, assistindo um filme, um seriado. E aí, parece que a gente precisa de uma força, um gás, uma energia vindo do além pra tirar a gente de casa pra ir à academia. E aí, o que eu quero te dizer é o seguinte. Já existe essa força, esse gás, essa energia, mas ela não vem do além. Ela vem do pré-treino. E a minha sugestão é, tenha sempre um pré-treino. É uma parada que tu toma meia hora antes de você ir pra academia. E ela te dá esse ânimo, te dá esse gás, essa vontade de se movimentar. E se ela ainda tiver petalanina na composição dela, até o seu corpo começa a pinicar. Eu já tomei uns que até, às vezes, a bochecha ficava pinicando. E aí, não tem como ficar parado. Você precisa fazer alguma coisa pra colocar essa energia pra fora. E aí, é onde você consegue chegar na academia e treinar e dar o seu melhor lá. Essa é uma dica bônus, mas é uma dica de ouro que, hoje em dia, eu não fico mais sem pré-treino. E sem whey também, que é proteína, que a gente precisa. Mas outro vídeo eu falo sobre whey, sobre proteína. Na verdade, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse tipo de assunto aqui no canal, deixe aqui nos comentários, que aí eu vou saber que, né, vocês curtem esse tipo de assunto por aqui. E aí, me conta qual dessas dicas aqui você já fez, qual que você faz. O que você já fez de errado, desde que você começou a treinar. Ou que dica eu não dei aqui, mas que você considera muito importante. Me conta aqui nos comentários, porque, né, além de me ajudar, você também pode ajudar outras pessoas. E é o que eu digo aqui no canal. A gente começa o assunto aqui no vídeo, mas a gente termina aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, Força do Além. Que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!